Música Denúncias da imprensa, seguidas de troca de ministros, investigação dos órgãos públicos, movimentação nos partidos de sustentação do governo e da oposição. Esta sequência, desde maio até recentemente, não foi suficiente para gerar uma crise política. O Congresso seguiu normalmente. Algumas votações se atrasaram, outras prosseguem. Mas crise mesmo não há. Para discutir estas questões, estamos aqui com os deputados Roberto Freire, do Partido Popular Socialista, na oposição, e, do lado do governo, o deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná. Este debate está sendo transmitido também pela Rádio Câmara. Olá. Como vai? Deputado, vamos começar, então, com a questão para os dois. Agora, nós temos um clima um pouco mais calmo do que na volta do recesso. As trocas de ministro parece que tiveram, pelo menos aí, estão temporariamente suspensas. O Congresso parece voltar à sua normalidade. Como cada um dos senhores está vendo esta situação? Existe ou não existe uma crise entre o Planalto e o Congresso? E como fica o interesse da sociedade diante disso? Vamos começar pelo deputado Roberto Freire. Eu vou contestar a ideia de que não há crise. O senhor acha que ainda continua... É evidente. É evidente. Nós estamos aí com as denúncias se avolumando em relação a alguns ministros que estão na corda bamba. Mas isso não está paralisando o governo ou o país? Olha, não paralisou o país. Nem isso que nós estamos comemorando agora. A chamada crise da legalidade. O país continuou na sua vida. Mas a crise era de tal ordem que o vice-presidente da República quase não assumia. O senhor está falando da renúncia do Jânio. Do Jânio, quatro anos atrás. Nós estamos comemorando agora. Vamos comemorar amanhã a renúncia de... Exatamente, a renúncia de Jânio. Foi por esses momentos. E eu vivi isso. Jovem, mas vivi. Então, claro, não chegou a uma crise gerando impasses institucionais. Mas você me dizer que um governo que não tem nem um ano, quatro ministros já saíram, claro, um por incontinência verbal, os outros três por denúncia de corrupção, isso não ser crise, e está na corda bamba. O ministro do turismo. Vem agora denúncias com o ministro das comunicações, que envolve também, porque é um casal no governo, envolve a ministra-chefe da Casa Civil. Dizer que isso não é crise, dona Dilma fica muito satisfeita que alguém diga que não. Mas ela sabe que está sofrendo uma crise política no seu governo grave, muito grave. Bom, pelo menos ela está conduzindo isso de alguma maneira, que o Congresso está retomando as votações. A não ser que ela queira seguir o exemplo de Jânio, vai renunciar? Não, não acredito. Deputado Zeca Dirceu, qual a sua opinião? Eu tenho uma percepção bem diferente, João. Eu tenho visitado o país, ido às cidades, percorrido principalmente o meu estado e o Paraná, converso muito com as pessoas, com as lideranças políticas, e vejo que não há uma crise no país. Pelo contrário, o Brasil passa por um período, mesmo enquanto o mundo vê grandes turbulências na sua economia acontecer, o Brasil passa por um período de crescimento, de desenvolvimento, de geração de emprego, de melhoria, de fato, da vida das pessoas. E muitas ações do governo estão impactando positivamente nesse contexto. Então, não há uma crise no país. O que há, de fato, aqui no Congresso, a população está vendo, isso a gente não esconde em ninguém, um grande enfrentamento político. A oposição cumpre o seu papel, denuncia, questiona, muitas vezes exagera na minha avaliação, porque interrompe votações, dificulta com que benefícios que a população poderia ter, através de aprovações de medidas aqui no Congresso, aconteçam de maneira mais rápida. Nós vamos cumprir o nosso papel, que é de articular a base, que é de votar o que tem que ser votado e fazer o Brasil avançar, ajudar a presidenta Dilma, que ela corresponda, de fato, à grande aprovação popular que ela continua tendo em todo o país, o que prova, mais uma vez, que não há, na visão das pessoas, do cidadão, nenhum tipo de crise, nenhum tipo de satisfação exagerada, quando muitas vezes a oposição tenta caracterizar isso, que é um direito da oposição. A mídia tenta estabelecer, uma parte da grande mídia, de que há grandes problemas que, na verdade, não estão se comprovando no dia a dia e na vida das pessoas. Olha, deputado Roberto Freire. Não, é só do ponto de vista bem objetivo. Alguém dizer que não tem crise, quando você tem três ministros, três. Eu não estou falando aqui de um evento, não. São três e seguidos. Ministros e com alguma impactante para a sociedade, como no caso do Padócio. Não, não, vamos ver um governo. As votações. Não, mas não é votação. Votação é o governo, o Congresso não vai paralisar, embora você tenha tremenda dificuldade, porque um dia desse aconteceu que a bancada que apoia o governo, não sei qual o partido, mas a bancada fez uma obstrução ao governo. Isso é inaudito, isso é um inédito. Não conheço no mundo uma base de sustentação, obstruir e peitar o governo, chantagear quase. Isso aconteceu. Alguém achar que isso é normalidade, aí é evidente que tudo é normal. Claro, é normal. A tua vida implica em que você possa viver crises. As contradições naturais. As contradições são naturais. Agora, é demais. Você tem Palocci, você depois teve o ministro do transporte e você teve o ministro da agricultura. Está com o ministro do turismo, problemático. Tem o ministro das cidades com denúncias graves de mensalão no partido dele. As denúncias estão aí. Você tem o ministro das comunicações que bate também, rebate na própria mulher, que também é ministro da Casa Civil. E dizer que isso é um governo que está com tranquilidade, evidentemente, é forçar, do ponto de vista bem objetiva, uma realidade. Como o outro também, eu diria que talvez ainda o clima de euforia permanece, mas nós precisamos e ter clareza de que o recrudescimento da crise internacional vai ter um rebatimento no Brasil. Da crise econômica que o senhor está falando. Claro, e já está acontecendo. Já houve retração econômica no mês de julho. A atividade já começa a cair. Claro, então, isso não é, não podemos dizer, é responsabilidade da Dilma. Não, é evidente que não. Tem algo a ver de responsabilidade com Lula, porque perdeu a oportunidade no momento que poderia ajustar a economia brasileira para um desenvolvimento maior, porque o nosso desenvolvimento é voo de galinha. É desenvolvimento de consumo e que vai ter problema grave agora. E eu quero dizer, e disse, a oposição está aberta para o debate de como enfrentarmos essa crise, porque ela vem e pode ser muito dura, inclusive para aqueles chamados emergentes países e aqui dentro do Brasil, aqueles que ascenderam pelo consumo e que podem começar a sofrer restrições exatamente pela crise. Nós já vamos viver alguns tempos difíceis e eu espero que o governo tenha pelo menos a capacidade de enfrentar essa crise com um pouco mais de sabedoria. Pois bem, nós vamos dar continuidade, lembrando que este debate está sendo transmitido também pela Rádio Câmara. Deputado Zeca Dirceu, pois bem, vamos entender que realmente o que o companheiro do PPS está colocando há uma situação política que não é uma normalidade totalmente. Mas essa, chama-se crise ou instabilidade e tal, ela parece que está se acalmando. Já as denúncias diminuem, a presidenta reagiu de maneira que até a oposição tem elogiado, a mídia com tranquilidade. Como que o seu partido, especificamente o PT, que é o partido do governo, está encarando isso? Como o PT está dividido com relação a essa, digamos, aquela, o que foi chamado da faxina, da troca de ministros? E como vocês pretendem enfrentar, principalmente aqui dentro do Congresso, questões cruciais, como, por exemplo, a votação da Emenda 29 dos recursos para a saúde, que ao governo interessa, mas desde que tenha a fonte de recursos também. Ou a desvinculação das receitas da União, a DRU, que também interessa a área econômica. Como o PT está encarando isso? O que o senhor poderia nos esclarecer aqui com relação a esse momento? O PT, como sempre esteve, está unido na defesa do governo da presidenta Dilma e nos avanços que o Brasil precisa ter e que dependem aqui do Congresso Nacional. Ainda sobre a crise econômica mundial, acho que é importante salientar que, obviamente, ninguém no governo e nem nós aqui do PT acreditamos que o Brasil vai estar imune a qualquer tipo de reflexo. Agora, é fato, e tem uma série de acontecimentos que provam isso, que o governo tem tomado atitudes acertadas em relação a diminuir, a minimizar os impactos da crise econômica mundial aqui no país. A presidenta Dilma acabou de lançar o Plano Brasil Maior, que criou uma série de mecanismos de defesa comercial de setores que são estratégicos aqui para o país. Eu sou líder da frente parlamentar em defesa da indústria têxtil de confecção. É um segmento que foi muito beneficiado e que gera quase 2 milhões de empregos no país. Além disso, houve a desoneração da folha de pagamento não só para esse segmento, mas para o segmento de couro, calçadista, de software. Isso vai ter um impacto agora, nesse momento, para que essas empresas possam continuar gerando emprego e crescendo. Houve o anúncio na semana seguinte da ampliação do Super Simples, que dobrou algumas faixas de enquadramento, podendo incluir milhares de outras empresas neste regime que não só é simplificado de arrecadação de impostos, mas que cobra menos impostos das empresas. Nesta semana, a presidenta está anunciando novas medidas econômicas e medidas de microcrédito para poder estimular ainda mais o desenvolvimento e a geração de emprego no país. Então, o governo está tomando as medidas necessárias. Algumas talvez estejam ainda em estudo, estejam pendentes, mas há medidas sendo tomadas. Mas o governo pode confiar na sua base de sustentação aqui, neste momento, para assuntos delicados? Pode. Agora, acredito que tem temas que fogem um pouco da dinâmica dos partidos e de quem é a oposição e o governo. A emenda constitucional 29 que você citou, na minha avaliação, é um grande exemplo. Eu fui prefeito por duas vezes, vivi e convivi muito com a população e sei das dificuldades que tem. A fragilidade que é o setor de saúde ainda no nosso país, por falta de regulação, de definir quem tem quais obrigações entre estados, união e municípios e também... Pode enfrentar dificuldade. ... pela ausência de recursos. Eu acho que é um debate que vai ser feito aqui e que não vai só se pautar por oposição ou situação, por partido X... Até que a oposição é favorável à técnica. Nesse caso. Não, claramente. Nós não podemos aprovar aqui uma medida que apenas crie uma nova normativa, mas não dê condições dela ser aplicada no seu dia a dia, não tanto pelos municípios, que os municípios têm feito o seu papel... Mas para os estados e a união fica complicado. A união nisso é muito falha. Os estados e a união... E a união está reagindo. Os estados não querem, principalmente. E os estados podem investir mais. A prova disso é o que os municípios já fizeram em 10, 15 anos. Os municípios que tinham há uma década atrás. Esse assunto até que pode ter um certo consenso. Mas deixa eu aqui... Eu voltaria um pouco ao centro do debate sobre a questão da governabilidade com esta... Houve uma reacomodação da base. Houve. Até que votamos e aprovamos medidas importantes como essa mudança nos correios, na regulação do etanol. Mas, olha, é impossível você imaginar uma crise que vá mudar a correlação de forças no parlamento brasileiro. O que o governo tem, em termos de maioria, é algo que precisaria ter um hecatombe. Um termo. Um termo. Foi uma decisão da sociedade, a população. Não, não, mas eu estou constatando, eu não estou emitindo juízo de valor que nós fomos derrotados. Acabou. Isso, olha, eu já tenho experiência, você é jovem. Mas a democracia ganhou. Eu tenho experiência de derrota. Você joga, mas já disputei cinco eleições. Estou começando a pegar a catimba. Sei, mas eu estou querendo dizer, já vivi momentos até mais difíceis do que esse, em termos de enfrentar um rolo compressor. Isso não é problema. Mas é preciso um hecatombe para você mudar isso. O governo está enfrentando algumas dificuldades. Vai enfrentar a PEC que trata da remuneração nacional do piso, da área de segurança, da polícia. Isso é um problema que o governo vai enfrentar. Por quê? Porque a crise está aí. Só que há um problema. A crise econômica. Claro. Nós estamos diferenciando a crise política da crise econômica. Não, mas a crise política pode vir se não tiver boa condução na crise econômica. Vou dar aqui um exemplo. Esse programa que foi denominado Brasil Maior... É política industrial. É uma política industrial. Não tem nada de política industrial. O que toca na questão da indústria é algo completamente marginal. Aquele dali é uma medida defensiva contra o processo de invasão do nosso mercado por conta de vantagens comparativas em relação ao setor que ele citou aí. Então, aí o governo, para esse setor, reduz a encargo na folha de salário. E reduz com o tempo definido. Isso não é uma visão sistêmica da economia brasileira. Não. É para resolver um problema do setor que está sofrendo um impacto muito grande da concorrência, especialmente chinesa. O que é que tem a ver com o projeto industrial para o país? Muito pouca coisa. Como tem, por exemplo, alguns absurdos. Mas é, infelizmente, e que não é da agora, é que a indústria montadora de automóveis no Brasil tem um poder tão grande que transformou, inclusive, Lula num grande merchandising da indústria automobilística. Concede todos os favores. E a Dilma fez a mesma coisa de que entregar recursos através da isenção para que essa indústria montadora inove em termos de tecnologia, isto é uma brincadeira conosco. Mas pequenas empresas foram beneficiadas. Mas não vai... Do setor moveleiro, do setor de software, mudou. Hoje é um momento novo. Dessas daí mudaram exatamente... Mas antigamente era só a indústria mobilística que ganhava benefícios. Agora, vocês expandiram isso. Porque essa daí é temporária, é setorizada porque está enfrentando uma concorrência, não é nenhuma política permanente, é setorizada... Mas pode virar permanente? E permanente? Não sei. É uma experiência. É um governo que não sabe, fica com experiência, não é bom governo. Bom, pelo menos aqui nós estamos vendo que a oposição não acabou, como muitos dizem. Não, pelo contrário. É uma oposição articulada e inteligente que sabe onde pegar. Mas olha, vou mais, vou mais. Porque essa questão é um negócio meio absurdo. É você entregar a montadora, que nós, eu vou usar um autor que eu não gosto muito de citar, mas nós voltamos a produzir carroças. Porque o mundo desenvolvido está na inovação tecnológica do carro movido à eletricidade. Está discutindo novas fontes energéticas, está numa pesquisa. E nisso até o próprio Obama diz, nós estamos com alguma dificuldade, mas nós temos pesquisadores. Isso que no Brasil deveria ser incentivado, e nós temos a biodiversidade, biotecnologia, isto quase não é tocado numa política industrial. Isto é um grave erro. O Ministério de Ciência e Tecnologia acabou de anunciar um programa que dobra o número de recursos para pesquisa e inovação. Eu vou colocar a coisa... É colocar a coisa, anunciar, anunciar, mas está acontecendo. Desde o governo Lula, o que tem de anúncio, quando você vai lá não tem nada. E não existe. O governo não é um governo de marketing. As pessoas estão sentindo isso, estão felizes. É só de marketing. Não é. Esse aqui é o problema. A Dilma, inclusive, está querendo ser o que ela não é. É só conversar com quem é beneficiário do Minha Casa Minha Vida. É só ir conversar com o agricultor que é beneficiário do Pronaf, que agora diminuiu os juros para 2% para investimento. Esse é o Brasil real, que a oposição não quer ver. Não vai dizer que é danado. Agora mesmo... As pessoas estão felizes, né? É só ir para a rua e conversar com as pessoas. Os juros bancários para o cidadão brasileiro é uma das coisas mais indecentes que existe no mundo. Você paga em 12,5%. Você paga por um... Ah, concordo. E esse que é o governo? Concorda. Muito bem. Mas no Pronaf houve avanços significativos. Para o agricultor, para o pequeno agricultor familiar. Você viu... A cada ano diminui os juros, aumenta o volume de crédito, melhora a assistência técnica. Você viu que você falou isso e eu não contestei? Tá bom. Agora, eu falo isso e você, como no governo, diz, é verdade. O que o governo fez? Eu cobro. O que é que esse governo fez? Nada. É um governo, infelizmente, que é um governo que se autorreferencia como de esquerda, mas é subalterno aos interesses do sistema financeiro. Não mudamos nada. Os banqueiros continuam rindo à toa e no governo Lula estão rindo mais ainda. E com o governo Dilma continua. E nós não estamos fazendo nada. Quando temos vivendo a crise, nós estamos com problemas na infraestrutura, não temos recursos para investir, tem que fazer parcerias públicos-privadas. Ontem o plenário ouviu um discurso maravilhoso do líder do PMDB falando do grande leilão de privatização no aeroporto lá no Rio Grande do Norte. Estão fazendo privatização porque o governo não tem recursos para investir. Mas o que é que faz em relação, por exemplo, ao que paga de juros, da dívida, que o principal continua mesmo, para que os banqueiros continuem rindo? Não muda nada. Isto é, evidentemente, algo inadmissível. Eu vou dar a palavra ao companheiro Zeca Dirceu, mas antes lembrando que este debate está sendo transmitido também pela Rádio Câmara. É, Zeca, o governo está mudando estruturalmente, nós estamos conseguindo caminhar. E eu volto novamente puxando para cá. O Congresso, depois desses meses aí, dessa turbulência, nós teremos como avançar em temas de importância estrutural, como, por exemplo, a reforma política. Não seria uma saída para essa situação que nós temos visto, tanto no Executivo e reflexo no Legislativo, essa reforma... Eu gostaria de reorientar aqui a questão um pouco para isso. Como você e o PT estão se posicionando, por exemplo... Deixa eu dizer logo uma coisa aqui na reforma política. Mas eu não vou poder falar. Não, 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 mas é isso. Eu sou mais novo, mas eu quero falar. Você vai falar, mas eu estou só dizendo a você, nós vamos concordar. Há muita identidade naquilo que foi pensado pelo PT na reforma política com o que pensa o PPS. Que bom. Que bom. Eu acho que a reforma política é fundamental. Você acha que nós precisamos realmente de uma saída estrutural para o país? É uma oportunidade que o governo tem de tracionar alguma coisa que mude. E é uma pena que o país, muitas vezes até a imprensa, nós talvez situação em oposição, não temos feito um debate mais amplo sobre o que é hoje o sistema privado de financiamento que existe no país e o quanto que muitos dos problemas que existem nos órgãos públicos, não só federais, mas existem nos órgãos públicos estaduais, municipais de corrupção, tem origem, sim, nesse modelo de financiamento privado, perverso e nas campanhas milionárias que o Brasil assiste a cada eleição. Então, você concorda com o Henrique Fontana, a proposta dele de escolha, financiamento exclusivamente público. Totalmente. E eu acho que antes de debater o financiamento público, nós deveríamos ter debatido o que é hoje esse financiamento privado. Porque a população, muitas vezes, imagina que o candidato é rico, que é ele que banca a sua campanha, ou que muitas vezes a campanha custa barato. E agora há também uma versão aí de passar para a população que o financiamento público é tirar o dinheiro do tesouro, dos impostos de todo mundo, sendo que, da outra forma, acabava saindo do bolso da gente também, não é? De maneira alguma, inclusive, se nós conseguimos avançar para o voto em lista, ou o voto em lista que possa depois ser reordenada com o segundo voto, como está sugerindo o Henrique Fontana, ou como teve nos debates. Parece que agora ele sugeriu algo até um pouco diferente disso. Mas se você conseguir trazer para cá, você torna as campanhas muito mais baratas, e talvez ache até uma economia para o país na questão de gastos públicos ou desvio de recursos públicos. Então, acho que esse é um debate que a população precisa se antenar, precisa se informar melhor, e entender como é que está acontecendo hoje, para daí sim poder avaliar a nova proposta. Agora, só avaliar a nova proposta sem entender como acontece hoje, achando que as campanhas são coisas meramente singelas, e não entrar a fundo nos interesses que se movem por trás das campanhas, por trás dos financiamentos. Eu acho que nós vamos ter dificuldade de fazer a população entender a importância do financiamento público. Mas é um debate que está acontecendo, o Congresso está cumprindo a sua parte, o relator Henrique Fontana, que é meu companheiro de bancada do PT, fez um belo trabalho, houve uma interação muito grande com todos os partidos. O Palácio tem interesse em fazer essa mudança? Vai ajudar o Congresso a mudar o sistema? Eu valio que tem que ter. Está em jogo não só a relação de eleições para o Congresso, mas para todo o país, e a própria relação que tem dos vereadores, dos deputados, dos senadores, com os executivos de cada instância, que muitas vezes são também objetos de manobras e de pressões. Nós estamos caminhando para encerrar, eu gostaria das considerações finais. Nisso eu não sou tão crédulo quanto ele. Sobre o Palácio tracionar isso aqui. Isso, a minha experiência aqui indica que dessa forma como está, é bom para os governantes, para o executivo. É trabalhoso, mas é melhor do que ter partidos mais sérios, porque é um tratamento mais republicano. Infelizmente, não é isso, não é em relação ao PT, ao governo, Lula, isso pode ter ampliado, mas é estrutural. Então, é difícil o executivo imaginar um legislativo mais forte. Ele pode gostar disso, dessa geleia, disso que está. Mas eu queria dizer a ele que nessa daí nós estamos mais ou menos afinados. Há muito tempo que o PPS vem defendendo financiamento público. Eu sou, inclusive, autor da primeira lei, em 1981, que trata de financiamento público. Claro que naquela época da ditadura militar, olha, é evidente que ninguém ia discutir. Mas eu sou autor dessa lei. Então, há muito tempo que a gente vem, desde o velho PCB, e o PT, nisso, tem uma postura avançada e nós concidimos. Eu espero que a gente possa aprovar uma reforma que garanta o financiamento público e a mudança do nosso sistema eleitoral. Estamos aí junto com o Fontana e agora junto com ele. Pelo menos disso nós vamos concordar. É uma amostra que, realmente, se há crise, aqui ela não está se manifestando muito. Zé Carlinhos, suas palavras finais, por favor, ao telespectador. Eu quero agradecer e só fazer justiça aqui ao presidente Lula. Na minha opinião, o presidente Lula, nos momentos de crise, nos debates da economia mundial, teve posturas muito acertadas. Tanto é que o Brasil conseguiu romper com a FMI, pagou a sua dívida. O presidente foi o grande motivador para que o Brasil não entrasse num clima de depressão e de recessão em 2008 e em 2009. E a presidenta Dilma está aperfeiçoando aquilo que ele fez. E é claro que não faz tudo. É claro que tem coisas ainda para ser vencido. Eu dialogo muito com o setor empresarial, com os trabalhadores. Tem uma pauta aí da indústria, do comércio, da agricultura enorme para ser vencida. Mas está tendo avanço. E, como eu disse, a prova de que está tendo avanço é que as pessoas estão felizes e estão satisfeitas. Diferente do que tenta pregar a oposição, que é o direito dela aqui, manifestando suas opiniões no Congresso. Alguém tem que fazer a oposição, né? Muito obrigado ao deputado Roberto Freire, ao deputado Zeca Disseu e até o próximo Brasil em Debate. Legenda Adriana Zanotto